Vamos ver como é que vai ser fazer o Sniper aqui, a gente tem uma rodada Sniper, e pra proteger o bebê, aderemos os zumbis com uma fucking Sniper. Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui pra jogar e dar continuidade ao nosso joguinho The Walking Zombie Dead City, galera. E mano, eu tava olhando uma coisinha que é muito, mas muito da hora, esse joguinho tem apenas 200 fases, mano, a gente tá simplesmente no começo do jogo. E vamos continuar aqui depois que matamos o boss, o amante, não sei o que é isso, mas vamos dar continuidade, vocês gostaram bastante, eu descobri que esse jogo é grátis no celular, então lembre-se sempre que vai ter link na descrição pra vocês baixarem de graça. Começando com as garotas, não muito bem desde que você cortou a minha perna fora, a gente é, tem a minha perna, desculpa se for rapado, não putei a sua terceira perna, se eu me lembro bem, terceira perna né galera. Não é que ainda há muitas mulheres lindas no mundo de qualquer maneira, né? E a Tânia? Ô louco, a mulher ali, mó bonita, mano, que isso, hein? Ela, ela está bem acima do meu nível, né? Não sei não, rapaz, eu não ganho coisas grátis quando vou na loja dela. Ah, você realmente acha que ela gosta de mim? É porque no último episódio a gente ganhou uma granada, galera. Talvez ela comece a gostar de você daquele hospital infestado de zumbis com o remédio que precisamos, ok. Seu maldito manipulador. Coitadinha, né mano? Então a gente é esse carinha aqui que não tem a perna, né? Certo, eu me ofereço como voluntário, talvez eu encontre uma nova, não sei o que, cadeira, né? Eu acho que foi isso que ele quis dizer. Enfim, galera, vamos lá, a gente agora está no hospital e a gente não pode andar, tá galera? A gente tem a perna amputada, agora que eu descobri, tem um ursinho com a gente. Eita mano, que isso? Já começamos bem aqui com o bicho novo. Nossa, já está vindo outro. Tá galera, eu vou ter que prestar bastante atenção. É que eu ainda não estou acostumado com esse novo tipo de zumbi. Então é meio difícil, porque eu estou acostumado com as primeiras fases lá. Boa! Beleza, nível concluído. Beleza, a gente já sabe que vai vir zumbi do telhado, provavelmente vem a zumbi do chão também. Digamos 1.500, é o seguinte, eu vou juntar 14.000 que eu quero abrir essa nova arma aqui. Só que, né, vamos dar um upgrade que melhorar um pouquinho pelo menos o dano dessa arma aqui, que é muito importante. Então vamos lá para a fase 13. E lembrando que na fase 20 teremos outro boss, mano, e mano, então eu estou bem ansioso para ver como é que vai ser esse boss. Não sei se a gente vai dar continuidade nessa série, mas conforme vocês forem apoiando, a gente vai continuar com certeza, beleza? Eu vou tentar sempre matar uns dois e recarregar, porque a gente não vai ter muita bala sobrando mesmo, né? Tá um testando aqui. Opa! Aí só falta acertar as balas, né mano? Beleza, eliminamos já as duas hordas. Cadê mais zumbis? Bora, bora lá, mano. Tá muito fácil, mano. Cadê? Eu quero uma horda que venha, sei lá, um monte de zumbi, mano. Apesar que... Nossa, eu errei tudo, galera. Aí eu estou muito noob, mano. Boa, boa. Matamos aqui. Vou guardar um triple kill, que no episódio quando eu dei triple kill foi mó legal, mano. Então só vamos. Beleza, nível concluído. A gente vai ganhar normalmente aí uns 1.500 por fase, tá de boa. E na recompensa, a cada 3 horas eu estou ganhando 3 mil e pouco, galera. Eu não estou esperando vir um outro bicho aí. Vocês não querem mandar um outro bicho aí, não? Porque assim, eu adoraria matar qualquer outro bicho. Se você é você, já está chato. Eu acho que nessa fase deve vir algum bicho diferente. Espero eu, né? Esperando um zumbi diferenciado aí. Aí, beleza. Matamos. Olha, eu tenho granada no 2 aqui. Parece que eu... Ah, eu posso selecionar a granada. Legal. Só que eu ainda não sei. Eu não vou ser necessário utilizar de nada. Eu acho que eu vou deixar para bichos maiores, talvez. Oxe, o bicho ficou grudado na parede. Beleza, então, né? Morre. Beleza. Mais um nível concluído. Cara, a gente vai chegar rapidão no nível 20, galera. Rapidão, a gente vai enfrentar o primeiro boss desse vídeo, tá? Porque a gente já enfrentou o boss. E, ó, vamos receber aqui mais uma bomba grátis. A cada 20 horas, a gente recebe uma granada grátis. Isso é muito bom, né? Já que a mulherzinha lá está tão na minha, cara. Ela está tão na sua. Vem, zumbi. Vem, zumbi. Eu quero ver cadê o zumbi, mano. Eu quero matar um zumbi diferente, mano. Ah, está ali, ó. Caraca, enfermeiro. Zumbi enfermeiro. E eu quero... Eu estou curioso. Eita. Meu Deus, mano. O bicho... É... O que é isso? Não, mata, mata, mata. Aí. Caraca, mano. Que bicho... Caramba, galera. Que bicho é esse? O bicho tem muita vida. Bom, a próxima vez eu vou jogar uma granada, mano. Beleza, nível concluído. Era tipo um mini boss, mano. Caraca, eu podia ter usado a granada, galera. Para a gente ver como é que é. Mas eu tenho o meu medo de guardar a granada. Depois a gente utiliza ali alguma outra coisa. Que eu acho que vai ser bem mais da hora. Eu quero ver como é que vai ser a Double Pistol, galera. E lembrando também que tem sniper, mano. Dá para usar sniper nesse jogo, cara. Que da hora. Se a gente chegar e ter tudo isso de grana, eu vou jogar a granada lá. Ah, beleza. Eu joguei todo o torno. Toma aí na cabeça. Eita, que da hora. Ah, só deu só tiro na cabeça. Beleza, batei. Matei sem levar dano. Bata, vai rápido, vai rápido, vai rápido. Beleza, foi mó da hora, mano. Detonar o cara da granada, galera. Ficou só a caveirinha dele. A morte ali. Eu já entendi que esse ali é mais fácil de matar dando tiro na cabeça. Cadê? Cadê o último? Eu vou ser o último. Ah, muito fácil, mano. Manda mais. Manda mais quem está pouco. Beleza, galera. A gente está com 15 mil e vamos habilitar a dual pistol. Vamos ver como é que vai ser. A gente tem uma pistola dupla agora. Mano, eu vou aumentar primeiramente o recarregamento, que eu acho que é a parada mais importante de todas as armas, na minha opinião. Você carregar rápido é muito importante, porque às vezes você vai errar muito tiro, sei lá. Ah, que legal. Ela dá dois tiros. Mano, que da hora. Nossa, nossa, nossa. Calma. Calma, agora está vindo muito. Ah, mano. Que demora para recarregar, hein, meu parque. Beleza. Eu vou recarregar. Olha lá, está vindo um bichão forte, galera. Está vindo dois? Ah, não. É um só. Vai, recarrega, recarrega. Dá para matar a pistola. É dois, é dois. Vai, recarrega, recarrega, recarrega. Vai, vai, vai. Vai, morre. Matamos. Caramba, galera. Dual pistol é muito da hora, só que aparece a precisão dela, não é tão boa. Então, eu vou investir um pouquinho no dano. E, mano, munição também seria uma boa. Só gastei toda a minha grana. Falta dois níveis só para a gente chegar no boss, galera. Eu quero ver muito como é que é os bosses de jogo. O primeiro foi mó da hora. Apesar que eu não achei ele tão difícil, tá? Lembrando que o jogo está bem baratinho, né? Isso tinha aí, está com uma promoçãozinha, tá? Quem quiser comprar no PC. Mas para celular também é grátis. Então, você pode jogar no celular. Está vindo a horda final aqui. Está vindo dois bichão grande aqui desse lado. Tá, deixa eu ver. São dois aqui. Acho que está vindo mais um lá naquele canto. Está faltando eu mirar, galera. Caramba. Está vindo mais um ali. Eu tenho que eliminar esse bicho rapidão. Beleza? Tentar acertar só na cabeça. Aí, errei, galera. Errei. Mas está de boa. Vou levar o primeiro dano. Dá 10% de dano. Está de boa. A gente só não pode levar 10 danos. Então, aí perde. Nível concluído. Bora para o penúltimo nível antes do boss. Mano, eu acho que eu vou aumentar um pouquinho a munição. E concentramento aqui na mira também seria bom. Mano, está bem ruim de mirar. Parece que quando eu estou dando um tiro, ela está dando uma variada no tiro. Então, é importante a gente... Eu acho que é tipo a precisão, na real. É meio que a precisão. Aqui, ó. Acerto dois tipos desse aqui na cabeça. Meio. Por que que eu cliquei? Não, não, não. Boa demais, galera. Caraca. Os bichos me rushou total. Eu gosto de falar assim, porque assim fica mais frenético. Vamos lá. Vamos aumentar o recarregamento da nossa arma. Um pouquinho de dano. E bora para o boss, galera. Vamos lá, mano. Mais um boss rodada do chefe. Vamos lá, cara. Primeiro a gente tem que eliminar a primeira horda. Depois da primeira horda, a gente vai encontrar o boss. Que isso? Que que é isso, galera? Isso aí é o boss? Não, não pode ser o boss não, mano. Tá, calma, calma, calma. Eu vou ter que dar um... Galera, esse aqui não é o boss não, mano. Não é o boss. Ai, meu Deus. Mano, eu vou jogar uma granada. Morre. Toma. Beleza. Nem deu tanto dano assim. Beleza. Matei, galera. Ué, esse é o boss? Era isso, o boss? Que boss fácil! Ah, mano. Eu queria um boss mais difícil, galera. Esse boss tava muito de boa. Bom, a próxima arma agora, galera, é 35 mil. E é uma espécie de sniper, pelo que tá parecendo. Parece ser uma sniper. Bom, vamos aumentar o dano da nossa pistola. Antes de eu comprar outra arma, a gente vai melhorar a nossa pistola. E agora a gente já pode juntar grana aqui pra... Ah, não. Melhora tudo logo, vai. A gente pode juntar 35 mil pra comprar essa sniper. Vamos usar a pistola por enquanto. E agora a gente vai pra arena, galera. Novamente temos aqui a arena. E arena, vocês sabem como é que é. Altas facadas, mano. Cadê? Cadê os bichos? Ali já temos o primeiro. Olha, agora a gente tá com um rastelo. Que da hora. Tá, eu tenho que dar um jeito de matar os zumbis, né? Será que dá pra dar na cabeça assim? Vem, mano. Vem. Vai tomar na cabeça. Beleza? Cadê? 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 Zumbi. Eu tenho que saber qual que eu ataco primeiro, galera. Vem. Tá, esse aqui tá perdendo. Eu tenho que dar dois golpes, galera. Morre. Morre, morre. 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 Não. Não, não, não. Realimente. Morri. Cara, eu não consegui matar quase nada. É muito rápido. Eu ganhei só 3 mil. Só 3 mil. Que miséria, galera. Bom, bora pro próximo nível. Eu quero ver se a gente chega no nível do sniper. E olha só, estamos numa fase diferente. Galera, estamos numa fase diferente, tá? Agora eu tenho que saber acertar o zumbi. Os zumbis vão vir pelo meio do caminho aqui. Olha lá, já tem outro lá. Pera, dá pra destruir os barril? Dá pra explodir o barril, mano. Que legal. Que da hora. A gente vai ter fase nova que a gente vai estourar barril, galera. Vamos só, vamos. Vou dar continuidade aqui, ó. Esses barril aqui a gente pode estourar eles pra matar o zumbi mais rápido. Tá vindo aquele carinha que tem a bomba, né? Beleza, mano. Ó, vem, vem, vem. Morre tudo. Aqui não tem aqui com ninguém, não, galera. Aqui a gente não elimina tudo, mano. Aê, da hora. Eu quero chegar na fase dos sniper, galera. Eu quero ver como é que vai ser essa fase sniper. Essa fase sniper tá prometendo uma coisa diferente aí. Que a gente não viu até agora. Beleza. Elimina. Aqui tem mais um bomba. Morre bomba. Eu tenho o braço do bomba ali. Cadê? Tá vindo o zumbi lá atrás. Vou estourar aquele barril. Boa, que da hora, mano. Estourei ali e matei geral. Boa, eliminamos. Mais uma fase completa. E, galera, agora eu acho que é a fase do sniper, né? A fase do sniper. Não, ainda falta mais um. Caramba, galera. Tá vindo um corredor ali, mano. Vem, vem, vem. Pode vir. Boa, matei o corredor, galera. Monster kill? Mega kill, meu irmão. Caraca, galera. O corredor era muito rápido e consegui matar ele na bombinha. Então vamos lá pra fase do sniper. Vamos ver como é que vai ser fazer o sniper aqui. Toca em qualquer lugar da tela. Não, 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 não. Vamos lá, galera. A gente vai ter que proteger um bebê, mano. Não acredito. A gente tem uma rodada sniper. E pra proteger o bebê, mataremos os zumbis com uma fucking sniper. Toma esse tiro. Galera, olha que massa, mano. Mano, é muito da hora. Pera, será que a bala é infinita? Calma, você não vai matar ela, não. Calma aí. Calma, calma. Cara, é a melhor sniper que eu já vi. Tipo, a bala é infinita. Tchau. Calma. Toma. Toma na cara. Caraca, tá vindo de bom meio. Calma, calma. Aí, matei. Morre. Galera, a gente tem que proteger o bebê. Protegemos o bebê, mano. Eu sou demais, galera. A gente salvou o bebê. E a gente tá quase com 35 mil pra abrir a própria sniper pra utilizar nas próximas missões. Galera, a gente vai finalizar mais um vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, conta o seu like, que é muito importante. Isso vai ser importante pra gente continuar essa série. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. E se vemos no próximo episódio dessa série, que teremos mais boss e arenas e uma outra missão. Tô muito, muito louca. Valeu, falou, aquele abração. Até o próximo episódio. E eu fui!